Marlé, Marlé, ele é pai Na base e na voz Eu tô de volta, caralho Menina safadinha, descobri teu segredinho Sei que tu é perigosa, mas tu viaja em mim Tu fica mais gostosa quando faz o quadradinho Vai começar o combate, então joga de leite Eu já sei que tu se credi Eu já sei que tu se credi Pra você tá não batida, pra você tá não batida Pra você tá não batida, pra você pode cai Pra você tá não batida Pra você tá não batida Verba Barroa, ninguém batida Tu te dou eu saco Eu já sei que tu se credi Eu já sei que tu se credi Tu senta no boladão Tu senta no boladão Boladão, boladão Boladão Menina safadinha, descobri teu segredinho Sei que tu é perigosa, mas tu viaja em mim Tu fica mais gostosa quando faz o quadradinho Vai começar o combate, então joga de leve Eu já sei que tu se credi Eu já sei que tu se credi Pra você pra não prate, pra você pra pastar Você pra não prate, pra você pra pastar É pra manterrepra, pra eu pra pastar É pra pastar Que dá foi pra tu te dar Que dá foi pra tu te dar Que dá foi pra tu te dar Que dá foi pra tu te dou, eu saco Eu já sei que tu se credi Eu já sei que tu se credi Tu senta no boladão Tu senta no boladão Boladão, boladão Boladão W beat que produziu Mais um aqui Do seu Explodiu